Em Sorocaba, grande apreensão, eu tinha dito que havia sido em Itapetininga, mas ainda bem que a Duda trouxe, né, de maneira correta e a droga pega pelo pessoal da Guarda Civil Metropolitana e levada pra Polícia Civil, flagrante, né, sendo da militar ou da civil, ele tem que ser prestado ali na Polícia Civil. Maria Eduarda Carnieto com Eduard Séspedes, ao vivasso de Sorocaba. Isso mesmo, Rodrigo. Inclusive, a gente tá na frente do plantão policial aqui da Zona Norte, onde essa ocorrência foi registrada. Tudo começou quando a equipe da Guarda Civil Municipal tava fazendo um patrulhamento ali no Parque São Bento. Eles viram uma movimentação um pouco estranha, próximo a uma construção. Aí a equipe, então, desceu do carro e chegou a entrar nessa construção que parecia estar abandonada. Logo no primeiro cômodo tinha um pedaço de madeira e quando os guardas levantaram essa madeira, eles encontraram, então, muitas porções de droga. Foram 15 tijolos de maconha, 457 porções de maconha já embaladas, já prontas pra serem vendidas, né, além de cocaína, que tinha a granel, mais ou menos 2 quilos, e também 3.149 pinos, já as porções separadas pra venda. Além disso, os guardas encontraram craque. Tinham 257 porções de craque também já prontas aí pra passar, né, pra serem repassadas. A polícia, então, deu uma volta ali dentro, olhou os outros cômodos dessa construção e os guardas, então, encontraram outros itens que eram usados pelos bandidos pra fazer essa divisão das drogas, pegar aí a droga a granel e separar em porções. Então foram apreendidas anotações, balança de precisão, os tubinhos mesmo, 14 mil embalagens vazias que seriam usadas pra droga, além de até rádios comunicadores. Toda essa apreensão, todos esses itens foram trazidos aqui pro plantão policial, ninguém foi preso até o momento, uma ocorrência foi registrada aqui. Eu conversei agora há pouco com os investigadores aqui da Polícia Civil e eles me explicaram que a intenção ali é descobrir, primeiro, da onde tá vindo essa droga, porque são, né, a granel, tem a cocaína, que deu mais ou menos 2 quilos, são 15 tijolos de maconha, então é bastante coisa, da onde tá vindo, como essa droga é dividida, se é realmente feita ali dentro da construção, se essa droga vai pra outro lugar, né, levada pelos bandidos pra ser dividida e quem compra, porque se tem uma grande quantidade, provavelmente já estava quase tudo vendido, só seria entregue. Então, claro, a gente vai continuar acompanhando todo esse caso, os desdobramentos disso e saber, então, né, o que a polícia vai descobrir ao longo da investigação, Rodrigo. Que bairro mesmo foi, Maria Eduarda? Parque São Bento, Rodrigo. Parque São Bento, nós tivemos até essa semana a participação lá do Parque São Bento no Flagrota, na Record, já já. É uma primeira cirandeada com muitas participações enviadas ao 99745 0940.